Adentraram as duas casas, roubaram todos os eletrônicos, televisões, tablets, máquina fotográfica e foram embora. Arrombaram o portão da sala, tínhamos viajado, eles levaram o que eles quiseram, TVs, celulares, dinheiro, roupa, calçado, perfume. Eles tiveram a ousadia de entrar pelo fundo, pulou o muro e veio pela minha sala, como eu estava na cozinha fazendo comida, eu não vi, eu estava de costa. Foi no meu quarto e virou, pegou minha bolsa, quando foi saindo meu cachorro, deparou com ela na sala, ela estava armada com faca. Todos esses roubos aconteceram em Campinas, é a segunda vez que os moradores da região da Rua D pedem ajuda. A gente tem medo de ser assaltado, os vizinhos, meus vizinhos já foram assaltados muitas vezes, então a gente tem esse receio, infelizmente a gente perdeu a paz mesmo. Como em muitos outros bairros, a alternativa para muitos comerciantes tem sido colocar grades para conseguirem trabalhar. É o caso da dona Irene, ela tem 50 anos que trabalha aqui em Campinas, tem uma distribuidora para produtos de padaria e antes isso daqui tudo era aberto. Mas depois que dois homens e uma mulher chegaram se passando por clientes e acabaram assaltando o lugar, ela teve que mudar e reforçar a segurança. A mulher estava armada, os dois homens, tamparam minha boca, botou arma na cabeça dos meus filhos, minhas netas, aprontou mesmo, né? Tanto a mulher como os dois. A mulher era novinha, bem arrumada, eles tudo bem arrumado, mas era bandido. A polícia militar se reuniu com os moradores para atraçar uma estratégia de mais segurança. Por cerca de uma hora, os policiais escutaram as reclamações e pedidos. Vamos intensificar o patrulhamento e vamos fazer algumas operações específicas, juntamente vamos convidar outros órgãos do município e fazem fiscalização até mesmo do trabalho, se está tendo algum trabalho escravo ou trabalho sem devida segurança, para nos apoiar principalmente ao grupo relacionado a catadores de reciclagem. Os moradores também pediram que a polícia ajude eles a conseguirem mais iluminação, limpeza de mato e a retirada de casas abandonadas. Nós vamos fazer uma espécie de ata dessa reunião, vou passar a demanda específica para esse comitê e ele deve expedir o ofício aos órgãos competentes que podem, na sua vez, atuar ou não, de acordo com o que eles acharem conveniente. A dona Eunice espera que tenha uma melhora, embora ela já esteja de mudança depois do último roubo. É um tormento, eu não tenho sossego mais na minha vida, minha vida é chorar e falar com Deus e falar para minha filha paciência, mas a gente vai embora para o Tocantins porque aqui não dá mais para viver.